Bom pessoal, uma grande dúvida que vários pacientes me trazem no consultório é Acordo cedo, o que comer antes do exercício, sendo que o espaço de tempo acaba sendo muito curto entre a hora que se acorda até o momento que se começa o exercício Então vamos separar em três situações Primeira situação, treino de musculação Segunda situação, atividade aeróbica na qual o objetivo é melhora da performance E terceira situação, atividade aeróbica quando o objetivo é utilizar gordura como fonte de energia A primeira situação, no qual nós estamos considerando o treino de musculação Já alerto, nunca deve ser realizado em jejum Então eu observo muitas vezes pessoas treinando em jejum, musculação, pensando em queimar mais gordura Mas não é uma prática adequada Antes do treinamento de musculação, uma sugestão bem simples, bem tranquila para se utilizar é A combinação de carboidrato mais proteína de rápida absorção Uma ótima ideia é o uso de suplementos No caso, a whey protein em conjunto com o carboidrato, por exemplo, uma autorextrina Ou até mesmo uma oximeise já resolveria esse problema Conforme o aumento do nível do treino for acontecendo Um nível mais intermediário ou até mesmo avançado O acréscimo de BCAAs ou até mesmo glutamina nessa fórmula acabaria também sendo necessária Agora, pensando no caso de atividades aeróbicas Na qual nós visamos também o objetivo de performance A recomendação acaba sendo muito similar Carboidratos mais proteínas de rápida absorção Se o nível do treino for mais avançado, BCAAs e glutamina também podem ser utilizados Agora, a última situação, visando atividade aeróbica para queima de gordura Nós podemos se beneficiar, as pessoas que tem uma rotina de treino mais avançada São pessoas mais experientes com relação à atividade física Podem se beneficiar do aeróbico em jejum Lembrando que essa atividade é apenas visando otimizar a queima de gordura corporal E não visando melhora de performance Antes dessa atividade, portanto, nós não utilizaríamos nem o carboidrato Nem a proteína de rápida absorção Nós utilizaríamos, por exemplo, visando poupar um pouquinho a massa muscular Durante o exercício, visando um catabolismo A ingestão de BCAAs Uma quantidade em torno de 2, até mesmo 10 gramas Dependendo aqui da pessoa em si que estiver utilizando O nível de treinamento, o nível de desenvolvimento muscular Que irá determinar essa dosagem Após sim a atividade física Que se efetuaria o café da manhã A refeição ali tida como a número 1 Portanto, o que vai determinar a alimentação antes do exercício É principalmente seu objetivo É performance, é uso de gordura como fonte de energia É a busca ali pelo aumento de massa muscular No caso da musculação Portanto, não existe aquela receita de bolo Faz atividade física em jejum pela manhã Ou come isso ou come aquilo Depende de cada pessoa Depende de cada objetivo Para maiores dúvidas, sempre acompanhe o nosso site E também sugiro aqui a leitura do nosso livro Viva em Dieta, Viva Melhor Também disponível no nosso site Bom, espero aí que tenha ajudado vocês com mais essa dica E acompanhe sempre aí o nosso trabalho Obrigado! 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 Obrigado!